Se você já for gente fina, deixa seu like que me ajuda muito. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist para saber tudo o que eu já falei sobre o assunto. Saiba que é muito complicado mesmo, todo mundo se espanta e isso é normal. Fida longa e próspera a todos. Por que eu posso fazer esse sinal com a mão e eu não me preocupo se você vai confiar em mim ou não? Porque eu estou aqui para te dizer, a única pessoa que você pode confiar é o Jesus Negão do Sermão da Montanha. Então ele pode ter vários nomes como Yahashua, Yahashua, Joshua... E vários nomes aí, tem aquele Y e algumas coisas lá. Enfim, são muitos nomes. Então eu falo para vocês, não confie em mim. Eu estou falando não confie em mim. Ok? Eu estou aqui como sempre a ser refutado. Não estou aqui para convencer ninguém de nada. E é isso que eu quero aproveitar para mostrar para vocês quão fácil é as pessoas serem iludibriadas pela mentira. Então assim, eu postei um vídeo ontem, está em menos de 24 horas, já tem quase 800 views. Quem fez foi o Arthur Bosa, do canal Terra Plana Traduções. Chequem lá, vale bastante a pena. O canal dele está sempre traduzindo coisas. E o vídeo, então, já tem 78 likes e 2 dislikes só. Então é um vídeo que está indo bem, ok? Aí, neles, vocês viram o Charles Johnson, ele representa a Fred Sharp Society. E ele começa a falar sobre a Terra Plana e as pessoas só ridicularizam, só ridicularizam, só ridicularizam. Ele está falando sério e as pessoas estão debochando, ok? Então aí vocês repararam como o público lida com isso. Aí vocês falam, nossa, coitado do Charles Johnson, estou do lado dele, olha como as pessoas estão ridicularizando ele. Ele que é o bonzinho. Bom, vou mostrar um pouco mais sobre o que é essa Flash Sharp Society para vocês e a história dela e o que ela veio a ser hoje em dia, ok? Então, primeiro, Charles Johnson, em numerologia, ok, é 666. Eu não preciso explicar para vocês o que isso significa, tá? Já mostrei vários nomes de pessoas criadas com esse símbolo, ok? Simples assim. Sem focar muito nele, então vamos falar sobre o que é a Fred Sharp Society. Antes do Charles Johnson, ela foi fundada por Samuel Shenton. Então, quem é Samuel Shenton? É esse carinha que está aparecendo aqui, ok? Carinha aqui, assim, o que é o primeiro? Aqui tem uma entrevista dele, que eu vi nove meses atrás, tem um comentário meu aqui. Então vale bastante a pena. Então, eu quero que vocês entendam. Tanto a nova Flash Sharp Society, que é controlada pelo Eric do Day, quanto a antiga, feita por Samuel Shenton. Ambas vão trazer argumentos muito bons para a Terra Plana, mas eles são o que nós chamamos de Gate Keepers, ou os portadores do conhecimento. Os donos do portão do conhecimento, tá? Então, basicamente, é os porteiros do conhecimento. Eles escolhem que os conhecimentos vão passar para nós, e que os conhecimentos não vão passar para nós. não só isso, eles dividem a comunidade em mais de um pedaço, ok? E fazem uma separar com a outra. Você deve ter um paralelo com isso com a política atual, onde as pessoas estão falando, ó, vamos fechar os conservadores só, se você não tiver um amigo liberal, corta ele do seu Facebook. Tem pessoas que fazem vídeo isso no YouTube, tá? Dá uma porrada de visualização. E pessoas que, sabe, estão se auto-separando, se auto-conquistando, né? Perdendo, fácil. Então, porque, se as pessoas forem unidas, tá? Se todos os planetas forem unidas, então, assim, eu, pessoalmente, acredito que cada um vai trazer uma maneira diferente de entender a Terra Autora, não vai trazer um conhecimento novo. Eu sou uma pessoa que estou todo dia aprendendo, tá? Então, acho que o principal de... A pessoa não deve confiar em mim, porque eu sou uma pessoa que está aprendendo também, junto com todo mundo, ok? Tendo isso em vista, aqui, é o Samuel Shenton, ok? Ele faz parte, ele fez parte, ok? Da Royal Astronomy Society. Então, o cara que fundou a Fletcher Society, tá? A Sociedade da Terra Pana, ele fazia parte da Royal Astronomy Society, que é uma sociedade da maçonaria, Então, aqui vocês têm o próprio site da Royal Astronomy Society, tem uma pirâmide aqui em forma de telescópio, telescópio em forma de pirâmide, vocês têm aqui, ó, toda a história dele foi formada numa taverna da maçonaria, e tudo mais, ok? Então, esse cara, ele era da maçonaria, esse Charles Johnson, provavelmente também era da maçonaria, tá? E aí, olha aqui, ele tá justamente nessa imagem, mostrando a Terra Plana, acelerando pra cima. Então, assim, quer dizer que eles são necessariamente maus por causa disso? Bom, eu não sei, eu não conhecia eles pessoalmente, ok? Mas tem algo aí que não é cedo e não seja de ocultismo. Então, tudo que tá nas trevas, você não deve fazer parte dela, ao contrário, você deve revelá-las, ok? Então, assim, aí você fala, pô, Enzo, você também disse que a Terra tá acelerando pra cima e esse cara falava que a Terra tava acelerando pra cima. Exato. Só que aí você fala, pô, então, Enzo, você é chill, então? Você tá falando a mesma coisa que o cara lá tava falando? bom, quem controla o Fletcher do Society hoje em dia é o Eric Dubé. Então, como eu disse pra vocês, o Eric Dubé hoje em dia existe, existe o Mad Powerland, tá? Esses caras aí são de outra geração, então, 99% do planilho você nunca ouviu falar dele. Então, hoje em dia você tem esses dois principais, você não tem outros tantos exemplos que vocês têm por aí, tá? De pessoas que têm uma opinião totalmente diferente. São pessoas que você não deve confiar, como eu mostrei, eu não tô acusando ninguém, mas quando uma pessoa fica fazendo sinais maçons com os braços e as pernas por cima dos ombros é algo muito sinistro. Eu acho que é uma das coisas que você deve abrir o olho e prestar atenção, ok? Então, assim, diferente de mim, são pessoas que falam que você deve confiar nela. Então, pega lá, Eric Dubé vai falar que todo mundo tá errado e ele que é o dono da verdade. Ele se diz o dono da Terra Plana, o líder da Terra Plana. Mad Powerland desiste só pra separar e conquistar os que desacreditam no Eric Dubé, ok? E aí você fala, nossa, isso é só uma coisa da Terra Plana? Não, cara. Tem também o Alex Jones. Então, vê lá o vídeo 12 aqui da série e você vai ver o vídeo em que eu mostro que o Alex Jones que é um mestre dos conspiracionistas aqui do Brasil. Então, todos esses grandes canais que vocês veem aí desde Verdade Oculta, Tio Lou e todos esses grandes canais que falam sobre conspiração, todos eles copiam do Alex Jones, tá? Todos eles acreditam em tudo que o Alex Jones faz. Então, abram o olho e percebam que o controle deles não vai só até a sala de aula, o controle deles não vai só até os filmes, até os livros, o controle deles vai até o YouTube, sim. Então, talvez até comentários que tem por aí talvez não sejam de pessoas reais. tem um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês que a China contrata pessoas para falar bem da China e são milhares e milhares e milhares de pessoas e elas são a definição de um Xiu. Então, o Xiu é a palavra de pessoas que são contratadas para falar mal. Então, novamente aqui, eu não me considero planista, eu sei que a Terra é plana, eu não me importo com o que você acredita, ok? Eu sempre deixo isso claro. Eu estou aqui para ser refutado, eu tenho minha opinião de que porque a Terra acelera para cima é a mesma coisa que você subir no elevador, você pode apertar para baixo e você vai ver que você vai ficar mais leve, você pode subir e você vai ver que você ficou mais pesado, e se você cortar o elevador, você vai perceber que você não tem peso e a Terra vai te esmagar acelerando contra você a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo e lembrem-se, não é só porque o cara aparece na TV e ele está sendo ridicularizado por outros globalistas, não significa que você possa confiar nessa pessoa, tá? Também não significa que essas pessoas todas que você tem aqui não tenham boa índole, eu não estou aqui julgando ninguém, talvez eu esteja enganado pela geometria de todos esses nomes, então, Eric Dubé da 88, que é Adolf Hitler e o cara culto nazismo, Matt Powerland vai dar 33, ele usa uma camisa com 33 laranja, então, quem é escrito meu sabe o que isso significa, Alex Jones da 33 em numerologia, Charles Jones como a gente viu da 666, e por aí vai, ok? Não confie em ninguém, a não ser no dono do Sermão da Montanha, seja o nome que você der a ele, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.